Música Essa música na verdade eu fiz pro meu pai de aniversário Que ele que me deu essa viola de aniversário, então de vingança Eu fiz isso É, eu vinguei Chama Sinfonia do Nego Porque era o jeito que meu avô chamava meu pai Quando ele era moleque, nego Música 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 Música